Então, do outro lado da serra aqui, do vale, aquela parte vermelha lá, mais viva, são deslizamentos de terra também. Então aqui, olha a dimensão, o quanto que a água foi forte aqui. Ainda tem água ali, ainda aparece água ali na frente e essa água está descendo da serra. Então, ainda existe perigo de deslizamento de terra em função dessa água que vem descendo da serra ainda. Então, ainda tem água descendo da serra. Mas olha o tamanho aqui do estrago. Aquela casa ali, por pouco, que não foi atingida pelo deslizamento. Aqui do outro lado, deslizou, mas não foi um deslizamento tão forte. Foi só até a metade da pista e acabou não chegando na casa. Mas olha o estrago que fez aqui desse lado. Aqui ainda tem árvores caídas, ainda que foi tudo arrastado pela correnteza da desenchurrada. Já está quase, ou pelo menos aqui estão fazendo um trabalho aqui para melhorar o tráfico, para liberar o trânsito. Mas olha de onde veio a terra. Isso tudo atravessou a estrada aqui. Dá para ver aqui também marcas de água descendo. Que desceu, aliás. Enfim. Mas, olha só. Trouxe tudo. Terra, pedra, árvore. Foi destruindo tudo.